Música O governador Carlos Moisés da Silva sancionou em 11 de janeiro deste ano a lei 17.683 de autoria do deputado estadual José Milton Schaeffer do Progressistas. Ela regulamenta que os hospitais públicos e privados de Santa Catarina devem realizar o registro e a comunicação imediata de recém-nascidos com síndrome de Dow às instituições. Entidades, federações e associações especializadas que desenvolvem atividades voltadas às pessoas com deficiência. De acordo com o projeto, a intenção é possibilitar que as pessoas com Dow possam contar desde os primeiros dias de vida com a assistência do Estado e o apoio das instituições especializadas. Dessa forma, será possível reunir mais informações sobre esse segmento da população, o que poderá servir de base para a elaboração de novas políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Legenda Adriana Zanotto